O calendário lunar Pilomax fornece 12 datas ideais para você cortar o seu cabelo. Ele é feito através da data do seu nascimento e das fases da lua. Você sabe a força que a lua exerce sobre nós? A força da lua nas marés. A força da lua na gestação. A força da lua na agricultura. Pilomax, a força da lua nos seus cabelos.